Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com o LEGO Fortnite no modo survival do LEGO Nice. E tamo aqui construindo nossa vila, tá da hora, tá nice. Bom, fizemos o portão aqui, vamos fechar essa região aqui, porque a gente precisa nos proteger. A noite tá vindo uns malditos, umas caveiras malditas enchendo, não é enchendo, mas enchendo muito mesmo aqui cara. Vou fazer o seguinte, vou voltar a minha energia aqui. Isso. Vamos chamar um amiguinho aqui pra poder acompanhar nós. Você fazendeiro. Opa, vem cá. Continuar. Vamos falar de trabalho, vamos explorar. Bom, temos um lacaiozinho já pra poder explorar. Vou fazer pra mim uma espada. Preciso de virote. Pera aí. Vara de madeira, cinco né. Pronto, cinco varas de madeira, a gente faz uma espada. Pra gente ficar meio que protegido aqui né. Bom, tem aqui a construção. Já liberei algumas peças de construção diferentes. Mobílio também e por aí vai. Deixa eu ver uma coisa aqui mano. Fundação, cara. Essa fundação aqui é importante hein. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Isso. Amigo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nice. Cara, acho que é melhor pegar aquela grande. Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, opa, opa. Não, não. Vou pegar agora. Tá longe. Deixa isso quieto. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa fundação que já é grande aqui. Ah, deixa eu ver se a minha espada tá pronta. Espada não né. No caso os virotes. Vamos fazer a espada de uma vez aqui. Ah, poder fazer também uma besta, cara. Uma besta é bom hein. Ah, vamos criar uma besta. Ah, mas eu vou ter que criar a flecha agora né. Nossa mano. Dei mole. Não, vamos fazer a espada mesmo. Ah, agora já era. Vamos fazer os virotes aqui. Isso, isso. Fazer bem. Vamos fazer bem. Bom, vamos começar aqui. Ó, já liberou até outras escadas aqui também, cerca. Nice. Ok. Mas eu vou fazer esse daqui, mano. Vamos ver se eu consigo emendar um no outro aqui. Ele já é maior, cara. Vamos, 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 vamos. Cara, tem que dar pra emendar, mas tá complicado hein. Há outro objeto no caminho. Não vai ter como. Vamos ter que fazer a fundação normal esse aqui mesmo. Tô com fome. Isso. Come aí, come aí, come aí. O bicho tá pegando. Isso. Nice. Ah, mano. Não era desse lado não, porcaria. É do outro lado, mano. Nossa, e bem que do lado de cá. Nossa, fiz tudo errado aqui, mano. Nossa. Aí sim, hein. Nossa, mano. Vou ter que organizar isso aqui direito. Não vai ter como. É, não vai ter jeito não. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar tudo. Vamos ir colocando pra ver como que vai dar. Nem tudo tá perdido, né? Ah, já tá anoitecendo já. Vou ter que chamar um amiguinho lá pra me proteger aqui. Não, não, não. Não, não. É isso aí. Isso aí. Agora vai ir. Só que... Vamos precisar quebrar isso aqui tudo. Não vai ter como. Ah, o que que tá no caminho aqui, mano? Que raio que é isso, mano? Ah, caveira miserável aqui, ó. Ah, não, mas tô errando tudo. Bastante carne aqui. Ah, os amiguinhos vindo proteger. Nice. Ó, esse NPC aqui é da hora, mano. Quem é você? Chefe carnudo. Pode chamar de chefe carnudo. Campista. Acho que vou ficar na sua vila. Ah, que da hora, mano. Eu teria que fazer uma casa pra ele aqui, cara. Não, tá de boa, tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar fechando. Eles aparecem depois. Eles aparecem depois. Sempre tem. Acho que aqui vai ter que subir mesmo, mano. Deixa eu ver. É modo de ajuste. LT. Ah. Ah, agora sim, mano. Quebra isso aqui. Cara, vai dar um trabalho pra poder construir isso daqui, mano. Ó. Fundação. É, não vai ter como não. Vou ter que colocar uma por uma assim mesmo. Aí. Nice. Bom, aqui não vai dar certo mesmo. Vamos quebrar isso aqui. Isso. Portão é aqui que a gente vai pôr. Nessa parte mais escura. Aqui, ó. Portão vai ser aqui. Isso. Aí sim, amiga. Aí sim. Cara, se eles quebrarem isso daqui, vai ser uma nóia. Pra poder arrumar depois, hein. Bom, aqui já. Esse aqui já. Ah, mas que viagem, cara. Por que que esse aqui eu não consigo virar, cara? Tinha que ser de fora isso aqui, mano. Não entendi. Deixa eu ver de lá, cara. Deixa eu ver de lá como é que tá. Ó, de lá tá tranquilo. Lá tá certo. Entendi nada disso aqui, mano. Vou colocar no meio aqui. Tá de uma vez. Aí, consigo virar, tranquilo. Ah. Não consigo virar, mano. Negócio. Aqui eu consigo. Ah, vai ficar sem virar mesmo, mano. Aqui é parede restante. Ah, eu não consigo girar, não. Que viagem, mano. Vamos, vamos. Olha, aqui já consigo virar. Não, não consigo, não. Que estranho, mano. Nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais uma pra cá. Eu acho que tá bom isso daqui. Tá bom isso daqui. Tá bom isso daqui. Cara, o sol aí que da hora, mano. Isso. Não. Não sei se deu. Não deu, não deu, não deu. Bom, vamos colocar aqui de uma vez pra não dar zebra. Tô feio pra caramba aquilo ali, mano. Esse muro de cá. Se bem que eu não precisava nem ter feito mais um muro aqui, né. Só saía de lá, né. De ter feito era isso, né. Mas tá de boa. Ah, por que que tá marcando isso daqui pra ser feito? Tá querendo que eu faça um muro aqui mesmo, mano. Virado desse jeito mesmo. Ó. Coloca aí pra ver, né. O que que vai gerar. Vamos colocar aqui em cima os spins de uma vez. Ah, bando é madeira, amigos. Pronto. Ó, faltou uma escada, hein. Coloca isso aqui. Pronto. Mas do lado de cá também faltou. Pronto. 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 Tem uma menor nota aí. Acho que tá aí. Aqui, ó. Aí sim, mano. Pronto. 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 Ah, tem que fazer ali, ó. Pera aí. Não, é esse grande aqui mesmo. O que que não quer dar? Qual que é o outro objeto que tá no caminho, mano? Aí, tem umas coisas que... Nossa, mano. Cara, por isso que eu falo. O Conesilis, ele tem... Pode ser o que for, cara. Mas ele tem a melhor construção mesmo. O que que tá no caminho, mano? Ah, vamos deixar isso aqui quieto. Depois a gente vê o que a gente faz. Talvez eu nem faça isso daqui. Vou manter só do lado de cá mesmo. Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui na construção de nossa vila. Tamo fechando aqui, né? Demorei um pouquinho. Vou fazer o seguinte. Vou fazer mais uma casa aqui. Pra gente pegar algum outro NPC. Ah, e foi até embora o NPC que eu queria, cara. Ah, lá vai o NPC. Atrapalhar. Sai daí! Isso. Nice. Cara, não tenho madeira. Vou ter que farmar mais. Pegar mais madeira. Pra gente resolver isso daqui. O que que é isso que tá brilhando aqui, mano? Ah, apareceu a peça ali agora, mano. Ah, agora apareceu a peça. Eu só não tinha a peça. Ó, não tinha madeira. Na verdade... Não, vamos pegar a madeira aqui de uma vez. É, não vai dar pra pegar muita não, né? É, foi pro saco. Vamos aqui. Eu não tenho madeira, cara. Vai ter que ser no murro. Isso. Machado. Faz aí. Aê. Nice. Pegar toda a madeira dessa região aqui, ó. Na verdade, eu não quero acabar com o respaldo dessa madeira aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí sim, mano. Maravilha. Agora sim. Agora tem aqui essa casinha também. Pra gente poder colocar o outro NPC também, né? Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi o Lego. Subval. Mundo aberto. Construção de vila. Muito interessante. Muito legal. Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tep. 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 Tchau.